Pra juntos respirarmos e todos abraçados Com sorriso no coração, com sorriso no coração A vida é um presente, guarde risco em sua mente Com sorriso no coração, com sorriso no coração Pra juntos respirarmos e todos abraçados Com sorriso no coração, com sorriso no coração A vida é um presente, guarde risco em sua mente Com sorriso no coração, com sorriso no coração Pra juntos respirarmos e todos abraçados Com sorriso no coração, com sorriso no coração A vida é um presente, guarde risco em sua mente Com sorriso no coração, com sorriso no coração Com sorriso no coração Com sorriso no coração, com sorriso no coração